Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega a absolvição e mantém júri para ex-policial acusado de matar Marielle Franco há quatro anos. O recurso especial interposto pelo policial militar reformado Rony Lessa buscava a absolvição sumária ou o afastamento da decisão que determinou o julgamento dele perante o Tribunal do Júri pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Em relação à morte de Marielle, Rony Lessa é acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. E em relação a Anderson Gomes, por homicídio qualificado, pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo objetivo de assegurar a execução ou a ocultação de outro crime. A defesa do ex-policial alegou que não haveria evidência do seu envolvimento no crime, o que justificaria a absolvição sumária. Aqui no STJ, o relator ministro Rogério Schietti Cruz não conheceu do recurso especial e citou uma série de elementos considerados pelo juiz de primeiro grau e depois pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para negar o pedido e manter a realização do júri popular. De acordo com o ministro Rogério Schietti Cruz, entre as evidências estão registros de que Lessa estaria monitorando Marielle por meio de pesquisas online. As informações do processo indicam que as vítimas foram emboscadas, tendo em vista que os executores sabiam que a vereadora estaria em um evento no dia do crime. O relator lembrou ainda que ela e o motorista foram executados com vários tiros na cabeça e nas costas, o que revela que não tiveram chance de defesa. Ainda segundo o ministro, também estão nos altos indícios de que o policial reformado tentou dissimular as buscas realizadas antes da data de execução do crime.